A Secretária Municipal de Administração da Prefeitura, Adriana Ramos, revelou que o Poder Público Municipal já divulgou os primeiros editais do concurso que inicialmente receberá inscrições para as áreas de Educação e Saúde. Por conta de prazos para o preenchimento de 269 vagas em 37 cargos dessas duas áreas, o prazo das inscrições será de 8 de novembro a 13 de dezembro. O sistema VUNESP organiza o concurso e a prova nessas duas áreas está marcada para 21 de janeiro de 2018. Primeiramente os dois são para Educação e Saúde, onde nós tínhamos mais demanda, e já está disponível no site da VUNESP, que é www.vunesp.com.br, e também nós temos um banner disponível no site da Prefeitura, que clicando nele já vai direto nos editais. Provas acontecerão no dia 21 de janeiro para os dois primeiros editais que saíram. A secretária Adriana Ramos explicou que além desses dois primeiros editais, serão abertos mais quatro dos demais concursos públicos para o preenchimento de outras 405 vagas em 99 cargos. O valor de cada inscrição varia de acordo com o cargo pretendido. No total serão oferecidas 674 vagas em 136 cargos diferentes. Nesse que é o maior concurso da história de Barretos, a faixa salarial varia de R$ 1.050 a R$ 20.000. Mais informações sobre os editais podem ser obtidos no site da Prefeitura e no site da VUNESP, www.vunesp.com.br. O maior concurso público com maior número de cargos e também maior número de vagas. O salário base varia de R$ 1.050 inicial até R$ 20.000, que seria os cargos para médicos. Nós temos mais quatro editais para soltar, seria os maiores editais que nós soltaríamos agora na primeira quinzena de novembro, que são para todos os outros cargos. No site da Prefeitura e através do site da VUNESP. Lá tem as informações completas de valor de inscrição e todas as eventuais informações e dúvidas que o candidato possa ter.